E aí galera, tudo beleza? Então, o vídeo de hoje vai ser uma dica muito útil para quem não gosta de tantas pessoas assim atrapalhando você na sua rede Wi-Fi fazendo muitos downloads, por exemplo, deixando sua conexão meio lenta Então, a dica de hoje é como desconectar as pessoas da sua rede Wi-Fi usando apenas seu dispositivo com Android Para esse tutorial, galera, a gente vai precisar desse aplicativo aqui, o Wi-Fi Q e root no nosso dispositivo Então, agora para o vídeo Então galera, os tutoriais de fazer root que eu tenho aqui no canal são do Zenfone 5 e do Moto G Turbo Eu vou deixar os dois na descrição do vídeo Para quem tiver o dispositivo e quiser Para quem não tem esses dispositivos, é só você procurar no Google como fazer root no seu smartphone E também você vai precisar desse aplicativo aqui, que é o Wi-Fi Q É bem fácil e simples de usar, galera Lembrando que ele não funciona em alguns dispositivos, tá? Em alguns celulares ele pode dar erro, mas na maioria ele funciona Então galera Assim que a gente abrir o aplicativo A gente vai ver essa tela aqui, olha Basta a gente dar OK E clicar nesse botãozinho aqui, ó, de Start Para ele começar a ler a nossa rede Ele vai pedir permissão de root Só a gente permitir E pronto galera, é só a gente esperar ele ler a nossa rede e ver quem está conectado nela Então pessoal, ele já terminou aqui, olha E ele identificou três dispositivos conectados na minha rede Wi-Fi Eu vou desconectar todos eles de uma vez Para isso galera, é só vir aqui em Grab All Clicar E depois vir aqui em Kill All Pronto Desconectou todo mundo E ele pode demorar um pouquinho, mas ele realmente desconecta pessoal E a pessoa não vai ter acesso à internet na sua rede Wi-Fi Enquanto você não autorizar Esse aplicativo é muito bom, muito útil para quem Tem uma rede Wi-Fi que não tem uma velocidade muito boa E não quer que muita gente fique conectado Ou até mesmo um vizinho que conseguiu só 100, algo assim E está conectado para encher saco só Está usando a sua internet O que você não quer, você vai lá e bloqueia ele Bom pessoal, por hoje é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se gostou deixa o seu like Me se inscreve no canal Por hoje é isso Semana que vem eu volto com mais um vídeo Valeu, falou E se inscreve no canal E se inscreve no canal